Perdeu, perdeu, me dá logo a chave que eu vou te dar um teco, vou te dar um teco, vou te dar um teco. Equipe de Rotam, durante um patrulhamento pelo setor fumal, na cidade de Lusiana, visualizaram uma caminhonete Fiat Toro, ocupada por três elementos. Os mesmos, ao avistarem a barca de Rotam, circuitaram e empreenderam fuga, desobedecendo a ordem de parada. Entrando em uma estrada vicinal, onde perderam o controle. Ao desembarcarem, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a equipe policial, que revidou a injusta agressão. Durante o confronto, os três indivíduos foram alvejados, socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Pois é, os humilhantes, eles me abordaram no balão que faz divisa ali, Gama, Novo Gama e Santa Maria. E, mediante uma emboscada de um motoqueiro, que bateu no meu carro e parou para poder ir falar comigo. Aí, nesse momento que eu parei também para conversar com ele, os outros humilhantes chegaram e me abordaram. Botaram o revólver em mim e disse para entregar a chave do carro, mas não me agrediram nem nada não. Só foram alterados para eu entregar logo a chave, entreguei a chave para ele e eles foram embora. E eu fiquei a pé, sem saber o que fazer. Durante o patrulhamento de rotina pelo setor fumal, em Lusiana, Goiás, a equipe de Rotam se depara com uma caminhonete, com três indivíduos que, ao perceberem a presença policial, demonstraram atitudes que levantaram a suspeição da equipe. Sendo assim, decidiram proceder com a abordagem, emitindo sinais sonoros e luminosos, e esses indivíduos não obedeceram e empreenderam fuga. Em determinado ponto, eles entraram em uma estrada vicinal, perderam o controle, subiram num barranco e já desceram disparando contra a equipe do Rotam Comando em torno. Foi revidada a injusta agressão, dois dos indivíduos foram neutralizados e um fugiu pela mata. Durante o cerco policial, a equipe de Rotam em torno alfa, em adentramento pela mata, se deparou com um terceiro criminoso em fuga, sendo que esse, mais uma vez, resistiu à prisão, à ação do Estado e efetuou mais disparos contra a equipe de Rotam, que, não tendo outra opção, também revidou e neutralizou esse indivíduo. Com os três, foram apreendidos uma pistola calibre .380, um revólver calibre .357 e um revólver calibre .38, além dessa Fiat Toro, que acabaram de ser roubadas na cidade de Novo Gama, e a vítima se tratava de um idoso. Polícia, imediatária, emergência.